Música Ai, que saudade Bate na palma da mão Você é de casa, você é de estúdio Todo mundo, ei É verdadeira É verdadeira Eu morro de saudade Agora a gente chora de saudade um do outro Quem chora vive o drama de pente que tanto amava Não lembro quem errou, quem vacilou, deu mancada Não lembro não, nem quero lembrar De hoje em diante vão mudar a nossa história E vou dançar um plano só pra te reconcustar Não chega de vencer, a orgulho não tá com nada Meu bem, nossa paixão é verdadeira Palma da mão Meu bem, nossa paixão é verdadeira Meu bem, nossa paixão é verdadeira Eu morro de saudade do amor O amor da minha vida é você Ficar distante tem nada a ver É solidão Eu morro de saudade do amor O amor da minha vida é você Ficar distante tem nada a ver É solidão Se tiver mulher solteira Se tiver mulher solteira faz barulho Agora a gente chora de saudade um do outro Quem chora vive o drama de pente que tanto amava Não lembro quem errou, quem vacilou, deu mancada Não lembro não, nem quero lembrar De hoje em dia, como mudar a nossa história E vou dançar um plano só pra te reconcustar Não chega de vencer, a orgulho não tá com nada Meu bem, nossa paixão é verdadeira É verdadeira Meu bem, meu bem É verdadeira Meu bem, nossa paixão é verdadeira É verdadeira É verdadeira É verdadeira Meu bem, nossa paixão é verdadeira E aí? Eu morro de saudade do amor O amor da minha vida é você Ficar distante tem nada a ver É solidão Eu morro de saudade, saudade, saudade O amor da minha vida Ficar distante tem nada a ver É solidão Eu morro de saudade do amor O amor da minha vida é você Você O amor da minha vida é você É solidão Eu tomo um amor de saudade do seu O amor da minha vida é você A diferença tem nada a ver, é só ir pra mim Eu bem na sua paixão é verdadeira É verdadeira, é verdadeira Eu bem na sua paixão, é verdadeira É verdadeira, é verdadeira Eu bem na sua paixão é verdadeira Essa daqui a gente gravou com o Mr. Catra Salve, salve Alô meninas, cuidado com o golpe